Olá, sou Túlio Barbosa, fisioterapeuta e quiropraxista. Nossa especialidade é tratamento de coluna e hérnia de disco. Nossa localização é próxima à rodoviária de Cabo Frio, no Shopping Gramezon, na Loja 10. O tratamento iniciará com uma criteriosa avaliação, com teste de movimentos e exame neurológico, para identificar a verdadeira causa do seu problema. Após a avaliação, utilizaremos técnicas da quiropraxia para melhorar a mobilidade articular, liberação miofacial de músculos específicos, exercícios ativos da coluna e a utilização de equipamentos de alta tecnologia, como a maca de flexo de extração lombar e a tração cervical. Essas técnicas visam acelerar a sua recuperação para que volte a fazer o que tanto ama e tenha uma vida mais funcional e sem dor. Se você sente dor na coluna que irradia para braço ou perna, você pode estar sofrendo de hérnia de disco. Não perca tempo! Entre em contato com o número que está aparecendo na sua tela e marque uma avaliação.